Olá pessoal, tudo bem? Então você viu que hoje eu tô com o cabelo todo despenteado, tô aqui na Praia do Forte, aqui na Bahia, mesmo assim não esqueço de vocês, a gente vai continuar nossa série Perguntas e Respostas, que são as perguntas que vocês me deixam lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, então como tem muita gente ali que reclama que eu não consigo responder todo mundo, eu separei, já estamos no 16º capítulo da nossa série Perguntas e Respostas, então vocês me deixam as perguntas lá e eu respondo aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, então roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Olá também, sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Então vamos dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas, né pessoal? Porque eu sempre falo que a dúvida de um pode ser a dúvida de cem, pode ser a dúvida de mil pessoas, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, eu tô com a primeira pergunta aqui. Douglas Gouveia perguntando Bom, se você teve o diagnóstico de Wolf Parkinson White, realmente a conduta tomada, na grande maioria dos casos, é a ablação, né? Porque na ablação, o médico consegue, o eletrofisiologista, ele consegue queimar lá a região em que ocorre, em que facilita essa arritmia, que é um localzinho lá que chama feixe de quente, e consegue realmente curar na grande maioria das vezes. Em casos em que o Wolf Parkinson White, ele volta, ele retorna, existe muitas vezes a possibilidade, Então cada caso é um caso, mas pode ser que exista a possibilidade de você tentar uma nova ablação. Então você tem que conversar lá com o seu eletrofisiologista e ver com ele essa situação. Será que é possível a gente tentar uma nova ablação? Ou será que dessa vez a gente vai optar pelo tratamento clínico? Seu tratamento clínico também pode ser eficaz, principalmente para quem já fez a primeira ablação. Então é você decidir junto ao seu eletrofisiologista, tá? Mas pode ser indicada uma segunda ablação sim, tá bom? Farpudo perguntando, boa tarde doutor. Sempre que faço esforço físico, começa a sentir aperto no peito, dificuldade de respirar, e uma tosse como espasmo com gosto de sangue. O que pode ser? Farpudo, como eu falo sempre, né? Se você está passando mal, começa a fazer esforço físico, começa a sentir dor no peito, falta de ar, dificuldade para respirar, você deve primeiro ser avaliado por um cardiologista. Então muitas vezes é melhor que você vá ao cardiologista, ele te examine, ainda mais se você quiser fazer exercício físico de moderado, alta intensidade. O ideal é que se você, mesmo em não tendo sintomas, o ideal é já passar com o cardiologista, né? Então se você está tendo sintomas, como esses sintomas que podem ser sintomas cardíacos, nada melhor do que primeiro você passar com o cardiologista e pedir o aval dele, né? Então ele vai conversar com você, te examinar, se necessário ele pode pedir alguns exames complementares, para decidir se realmente a melhor opção, antes de te liberar, é fazer algum exame, alguma coisa mais minuciosa, tá? Então passe com o seu cardiologista para poder avaliar essa situação. Aparecida Tose perguntando, Doutor, minha pressão era alta, agora estou tomando Carvedilol, Aldactone e Enalapril. Agora está 8 por 6, sinto muito mal quando ela está baixa, o que fazer? É, Aparecida, realmente esses valores 8 por 6, e se você está se sentindo mal, pode ser que realmente seja excesso de medicação, né? Agora, será que essas medicações que você está tomando é simplesmente para pressão alta ou é para insuficiência cardíaca? Esses medicamentos são medicamentos eficazes para quem tem o coração fraco, por exemplo, né? E quem tem o coração fraco já tem uma tendência a ter uma pressão arterial um pouco mais baixa. Mas, se essa pressão baixa o médico vai avaliar lá na consulta, se ele acha que essa pressão baixa pode estar ocasionando esses sintomas, a tendência é realmente reduzir as medicações. Agora, nunca suspenda ou nunca reduza a dose dos seus medicamentos por conta própria, tá? Então, mantenha por enquanto as medicações, agende a consulta lá com o teu médico, ele vai te examinar, muitas vezes ele pode até pedir uma mapa, por exemplo, para ver se a pressão realmente está ficando muito baixa. E depois do exame, decidir se realmente manter a dose da medicação ou se tem que realmente reduzir, né? Porque são medicamentos que às vezes não são prescritos só para pressão alta, né? Às vezes ele passou para proteger o teu coração de alguma forma também. Então, isso que deve ser avaliado, tá? Marco Santos Boa noite, doutor. Tive AVC com 36 anos, que é o derrame cerebral, né? Agora estou, agora tenho 49. Será que tem a possibilidade de ter um novo AVC, ainda mais que agora tenho pressão alta? É, Marco Santos, todo mundo que já teve um evento maior, um evento agudo como esse, já é classificado como paciente de alto risco. Então, cuidado com esses pacientes de alto risco, eles devem ser redobrados, né? Então, manter a pressão bem controladinha, abaixo de 12 por 8. É manter o colesterol triglicérides bem controlado. É se você tem diabetes, controlar rigorosamente a tua glicemia. É manter um estilo de vida saudável, fazer esse possível exercício físico, melhorar a parte de alimentação, ter uma vida pouco estressante. É dormir bem, por quê? Porque realmente o risco de você ter um novo derrame cerebral, ainda mais que agora você tem a pressão alta, o risco é maior, tá? Então, vou falar para você que o risco é igual de uma pessoa que nunca teve derrame. Não, o risco é maior, sim. Então, o cuidado deve ser redobrado. Então, você deve manter o acompanhamento não só com o teu cardiologista, mas também com um bom neurologista, né? Neurologista é que vai dar seguimento de paciente pós-derrame cerebral. Então, o risco é maior, sim, tá bom? Davi Rodrigues, olha aqui uma pergunta sobre o coronavírus. Muito boas as explicações, mas doutor, o que leva o coronavírus a provocar infarto agudo do miocárdio? Então, tem algumas razões, né? Principalmente naqueles pacientes que pegaram o coronavírus e tiveram que ir para a UTI. A gente sabe que o próprio coronavírus, ele cria um estado ali pró-trombótico no paciente. Então, ele fica com maior probabilidade de formar trombos. Esses trombos podem ir, por exemplo, às artérias do coração, que são as coronárias, e facilitar o processo de infarto agudo por trombose, né? Então, a gente tem alguns relatos de casos por trombose. Outra coisa, quando o paciente está infectado, você imagina que ele está lá em sepse, infecção generalizada, em que o coração dele está acelerado, em que o organismo dele está exigindo uma energia muito maior do que a energia basal, né? Então, pode haver um déficit entre a demanda e a oferta de oxigênio por um músculo cardíaco. Então, às vezes, a pessoa pode ter um infarto sem mesmo ter a obstrução, sem mesmo ter um entupimento, só pelo déficit entre a demanda e a oferta de oxigênio. Então, essa pode ser uma outra causa. Outra causa que a gente está vendo é que as pessoas que pegaram o coronavírus estão com seu perfil de glicose alterado, colesterol e triglicérides alterados, ficaram muito mais sedentários e alguns até debilitados. Isso fez aumentar colesterol, triglicérides, piora da pressão, piora do diabetes, aumentando também o processo da aterosclerose. A gente sabe que o aumento do processo da aterosclerose também vai levar ao aumento da chance de ter infarto agudo e miocárdio. Então, as principais causas são essas. Aumento do estado pró-trombótico, déficit entre a demanda e a oferta de oxigênio e o próprio perfil metabólico todo alterado, facilitando o processo da aterosclerose. Tá bom, Davi? Muito boa a sua pergunta. Vamos lá, a próxima. Marli Ribeiro perguntando. Olá, doutor. Gostaria de saber o que faz o coração inchar. É porque o coração é mais ou menos o tamanho de uma mão fechada. Então, quando a gente evolui com a existência cardíaca, o coração primeiro começa a crescer para dentro e a hora que ele não tem mais espaço, ele começa a crescer para fora, que é a hipertrofia excêntrica. Então, tem várias as causas. Por exemplo, a pessoa infarta. Aquela região que era músculo, virou cicatriz. Então, a pessoa pode ter o aumento do tamanho do coração. A pessoa tem lá a doença de Chagas. A doença de Chagas é o bichinho que vai lá corroendo a musculatura do coração e transformando em fibrose. Isso também faz com que o coração aumente de tamanho. Você imagina a pressão alta atuando sobre a parede do nosso coração durante décadas. Isso vai fazer aumentar também. Imagina uma pessoa que é diabética, está ali afetando o teu coração, estragando a musculatura pelo excesso da glicose. Isso vai enfraquecendo o coração e vai fazendo aumentar de tamanho. Então, é o tabagismo, é o colesterol e triglicérides elevado, é o diabetes, é a hipertensão. Pode ser doença de Chagas, pode ser pós-infarto. Existem algumas outras doenças mais raras, a amiloidose, que também podem ir lá, o aumento do tamanho do coração. Geralmente é uma cardiopatia mais restritiva, mas pode haver num momento final também o aumento do tamanho do coração. Então, são inúmeras as causas que fazem o coração inchar. Sempre é importante que o médico investigue a causa desse inchaço para poder tratar a causa. Isso que é o mais importante. E prevenir, porque muitas vezes o aumento, essa dilatação, essa cardiomegalia, o aumento do tamanho do coração, é um aumento irreversível. Mas através de medicamento a gente faz com que a doença se freie, a doença se estabilize. Então, dá para a gente, para cada caso é um caso, para cada patologia a gente tem um tratamento diferente. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isso. A gente vai ficando aqui ao final de mais um capítulo. Para você que gostou, está gostando dessa nossa série, eu quero que vocês compartilhem o vídeo, pessoal. Então, quando vocês compartilham o vídeo, mais três ou quatro pessoas assistem e a gente ajuda a salvar o mundo. E para você que gostou, é claro, eu quero que você deixe o like, como sempre. Clica no sininho para receber todas as notificações. E quem não é inscrito no canal, é claro, inscreva-se no canal. Então, vou ficando por aqui. A gente vai continuar a nossa série. Eu vou até o vigésimo capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Tá ok? O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.